Você sabia que o detectorismo pode trazer diversos benefícios à saúde? Pois é, o que poucas pessoas sabem é que fazer o detectorismo traz diversos benefícios ao corpo humano. Entre eles estão redução do estresse, contato com a natureza, socialização, diversão familiar, além de estimular o autoconhecimento e de ser uma atividade física que você pode monetizar seus achados. Segundo pesquisas, nos Estados Unidos, muitos médicos já recomendam o detectorismo para tratamento de doenças como hipertensão, obesidade, diabetes e até depressão. A atividade física ao ar livre, atrelada ao contato com a natureza, faz desse hobby uma ótima terapia para esquecer o estresse do dia a dia. O que está esperando para conhecer esse hobby? Siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre detectorismo. E aí, bora detectar? Você gosta de detectorismo é aventura? Não perca tempo. Entre para o hobby agora mesmo. Seja um caçador de tesouros e relíquias antigas. Desbrave novos horizontes praticando uma atividade saudável junto com seus amigos. Não perca mais tempo. Compre seu detector de metais com robinho na Cliauto Detectores. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe.